E essa daqui é pra aquela mulher que não se valoriza Vamos cantar com o Dilma Raci, vem! Vou mandar um papo reto pra você mulher Que procura respeito e nem sabe o que é Se você é uma daquelas super fãs do Túlio O cara que beija dançando e tá pegando todo mundo Numa parte do show fazem uma seleção Escolhe uma mulher, mas barangar não pegam não Tem que ser gostosa e tem que ser linda As feias ficam de lado, só quem sobe é as bonita Só quem sobe é as bonita O cantor dança com elas e começa a se esfregar Uma mão vai no pescoço pra ela não escapar Vai cheirando o cangote, a mina vai se soltando Quando menos se espera, dá o bote e sai beijando Já dá o bote e sai beijando Ah, miserável Viu uma situação e na hora dei risada Uma daquelas doida era até casada Disse que arrependeu do erro cometido Que agora tá com medo de perder o marido Mas na hora você não lembrou que tinha marido, né? A mulher foi pro show e tava quase pelada Deixou o corno em casa cuidando da criançada O vídeo dela beijando passou lá na Sônia Abrão Todo mundo viu só o marido que ainda não É boi Corno Nem sabe por onde a boca dele passou E antes de você Quantas barbas já pegou Que o cara canta bem Concordo e não nego Mas já ouvi falar que andou beijando até Traveco Foi ruim? Foi ruim Que andou beijando até Traveco Andou beijando até Traveco Já ouvi falar que andou beijando até Traveco Que isso? Numa partida do show fazem uma seleção Escolhe uma mulher, mas barangar não pegam não Tem que ser gostosa e tem que ser linda As feias ficam de lado, só quem sobe é as bonita Só quem sobe é as bonita O cantor dança com elas e começa a se esfregar Uma mão vai no pescoço pra ela não escapar Vai cheirando o cangote, a mina vai se soltando Quando menos se espera, dá o bote, sai beijando Já dá o bote, sai beijando Ah, miserável Viu uma situação e na hora dei risada Uma daquelas doida era até casada Disse que arrependeu do erro cometido Que agora tá com medo de perder o marido Mas na hora você não lembrou que tinha marido, né? Ai safada A mulher foi pro show e tava quase pelada Deixou o corno em casa cuidando da criançada O vídeo dela beijando passou lá na Sônia Abrão Todo mundo viu só o marido que ainda não É boi Corno Nem sabe por onde a boca dele passou E antes de você, quantas babas já pegou Que o cara canta bem Concordo e não nego Mas já ouvi falar que andou beijando até Traveco Foi ruim? Foi ruim Que andou beijando até Traveco Andou beijando até Traveco Já ouvi falar que andou beijando até Traveco Que isso?